Bom dia, jovens empresários, tudo bem? Meu nome é Leandro Rosadas e eu tô de novo com vocês aqui, todos os dias, 7h30 da manhã. Hoje o principal objetivo é falar com vocês sobre o conceito de inovação. É, sim, pra você ganhar dinheiro novo, você precisa inovar. Isso é uma das coisas que você tem que fazer. Se você não inovar, você não vai conseguir gerar dinheiro novo. Sim, se a tua empresa precisar crescer 5%, você não precisa inovar, você precisa organizar a tua operação. Pra crescer 10%, você precisa juntar a tua equipe, criar um plano de ação, traçar soluções, ideias, botar isso na prática, gerar o PDCA e pronto. Agora, se você que precisa crescer 20, 30, 40, 50, 60, dobrar a sua venda, dobrar os seus lucros, você precisa de uma inovação. As inovações são inovações de processo, inovações de modelo de negócio, inovações em redução de custo, inovações pra você melhorar a tua produtividade, inovações pra você poder vender mais, não importa. Mas inovação é quando você gera dinheiro novo. Se você não gerou dinheiro novo, você não tem uma inovação, você tem no máximo uma novidade ou uma ação criativa. Pra gerar dinheiro novo, você precisa de uma inovação. Então, inove pra que você realmente tenha resultado. Se você quiser saber como inovar, como inovar, eu vou indicar um livro pra você, esse aqui ó. Inovatrix. Inovatrix é um livro espetacular que vai ajudar você a inovar, a criar um método de inovação. É muito bom, foi uma leitura ótima, você vai adorar. Só que uma das coisas que fala, inclusive, é que você precisa gerar dinheiro novo. Você precisa gerar dinheiro novo. Se você não gera dinheiro novo, isso não é uma inovação. Pra você inovar, você precisa pensar estratégias que façam com que você saia do patamar que você tá até o patamar lá em cima. Pra que você... Ok, daqui pra cá, beleza? Então, você precisa fazer com que, pra ver esses crescimentos, pra ver esse aumento de... Esse crescimento de dinheiro novo, esse aumento de lucro, essa redução de despesa, seja o que você tenha inventado, você precisa normalmente criar um método. Então, pra você poder inovar, uma das coisas que você tem que fazer é tentar resolver alguma das contradições que tem no teu negócio. Então, você tem vários problemas dentro da sua empresa que você não consegue resolver. E muitas das vezes, a solução vai ser você pensar um método, um jeito, pra que você resolva aquele problema. E se resolver naquele problema, a tua produtividade aumentar e você reduzir despesa, a tua produtividade aumentar e você aumentar a sua receita, a tua produtividade aumentar e você aumentar seus lucros, Esse é o caminho pra você inovar. Me diga como você hoje fez alguma inovação na sua empresa. E se fez. Se não fez, diga qual é o seu negócio. Eu vou ter o prazer de pessoalmente responder lá. Responder a sua pergunta e ajudar você a inovar. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma